Boa tarde, meus queridos alunos, sexto ano. Agora, nosso vídeo-aula, vamos dar início aos conteúdos para a segunda avaliação, no capítulo 2, a ética na comunidade. A gente vai abordar algumas perguntas e durante o vídeo a gente vai discutir na página 37, algumas explicações. Ética na comunidade. Todo mundo sabe, que a gente já tem os conhecimentos sobre o que é ética. Vimos no capítulo 1 o que é ética. A palavra ética se origina do termo grego, etos, que significa modo e caráter, costumo e comportamento. Na comunidade a gente tem que ter métodos de comportamento. Nessa unidade, ética na comunidade, a gente vai ter alguns conhecimentos técnicos, como, para você, qual é a relação ética e comunidade? A outra, como desenvolve a atitude ética na comunidade? Qual é o papel da ética na comunidade? Tudo isso a gente vai discutir um pouco ao percorrer esse vídeo. Respeito, ética, lazer e comunidade. Como podemos relacionar esses temas? Na página 37, a gente vai começar a abordar o espaço coletivo. Como se comportar nesse espaço coletivo? Será que todo indivíduo sabe se comportar nos espaços coletivos? Nem todos, né? Pois a ética, ela traz certos costumes e comportamento para a gente se comportar nesses espaços. Aqui no livro, na página 37, a gente vai acompanhar, essa pequena leitura, que os espaços, eles são coletivos. Os espaços são coletivos e eles são compartilhados, né? Nesses espaços coletivos, eles são para todos. Que busca momentos de quê? De encontro com amigos, com familiares, com pessoas íntimas da gente, né? Então, a prática de esporte e de relaxamento são compartilhados nesses espaços coletivos. Outro. Em uma comunidade, encontramos diferentes grupos que formam as lazer e são pessoas que juntam em grupos por possuí-lhes interesse em comum. A sua comunidade escolar, a sua comunidade religiosa, a sua comunidade musical, difere nos gostos, nos prazeres e no lazer. Bem, quando a gente passa a conhecer esses espaços, a gente começa a entender os comportamentos nele existentes. O relacionamento entre os grupos nem sempre apresenta um convívio harmonioso. sempre a gente vê esse tipo de comportamento presencial nos locais. Então, visto que é deles, encontramos pessoas de diferentes culturas que agem e que pensam e que se comportam do jeito que elas são. De acordo com os seus costumes, né? E nós, como ser ético, a gente tem que saber respeitar cada costume desse tipo de pessoa. Em várias situações, a gente tem que saber se habituar com esses costumes, né? O comportamento não é adequado para o local em que se encontra. Então, aqui no livro de vocês, vocês podem estar... Na sala de aula, voltando um pouquinho, que a gente sempre manda, né? Que vocês analisem junto com a gente, professor, as figuras. Porque o livro, ele traz essa base também para a gente, né? Que no livro tem o quê? Tem quatro figuras que você pode estar acompanhando, né? Que tem vários espaços coletivos. Aí, vocês vão dar uma analisadazinha. Depois, vocês vão dizer para mim, lá no privado, né? Quais são os grupos que vocês começaram a identificar, né? Aqui, mais embaixo, tem dizendo, mais ou menos, Por ser um espaço coletivo, deve-se considerar que ele será utilizado e preservado. Muitas pessoas utilizam esses espaços coletivos, mas eles não levam em conta, né? O respeito de preservar. Muitas pessoas são... Não tem o caráter, vai dar e destrói. Se tem uma praça, fazem de tudo para quebrar, os bancos da praça, onde outras famílias poderão, né? Fazer um passeio e ir lá dividir o seu passeio coletivo com a sua família. Como está, né? Destruído. Muitas pessoas não levam essa consideração de preservá-lo, né? Às vezes, fica um lugar destruído. Não fica mais aquele lugar... Como é que se diz? É acolhedor. Então, aqui, para todos que frequentam que em cada um deles há regras que precisam ser seguidas para garantir o bem-estar de todos. Como eu já acabei de citar alguns exemplosinhos, que um lugar sendo preservado ele é bem acolhedor. Quando você vai à praia, quando você depara e chega naquela praia, acha aquele ambiente bem limpo. Claro, né? É acolhedor, é afoxegante, é muito bom. Bom, então, jogar o lixo no chão. Muitas das vezes, tem gente que não tem o hábito, eles não tem o hábito, eles não foram ensinados a preservar o lugar. Muitos, se tomam refrigerante, jogam frasco no chão. Não pode, né? Nós temos que manter nossos ambientes coletivos limpos. Então, está desrespeitando a regra de convivência. Ele está desrespeitando. Que garante uma areia limpa e livre de sujeira para todos que frequentam. Todo mundo adora frequentar um ambiente limpo, né? E nós que frequentamos, a gente tem, vocês, tem que ter consciência de ajudar a preservá-lo. quando você está brincando na praça, né? Quando você está brincando na praça e vai lá com a família, né? Para aquele ambiente coletivo. Ou vontade, quebra, risca os brinquedos ou brinca de forma inadequada deles ou no espaço, está contribuindo para que ele seja destruído. Então, para você entrar nesse grupo, né? que destrói, tem que, você tem que fazer parte do grupo do bem, preservar, né? Isso prejudica você, além de todos que gostam de frequentar esse lugar. Se esse lugar vai ser destruído, se eu vou contribuir para destruir esse lugar coletivo, que vai servir para mim, para o meu amigo, para outros familiares, né? Se eu vou destruir ele, claro, né? Lá não vai ter mais frequência, mas se eu vou zelar, se eu posso zelar esse lugar, com certeza ela vai ser frequentada por outras pessoas. Então, gente, esse foi o assunto, né? De ética na comunidade e para você ser o cidadão do bem, para cuidar dos seus locais, a gente tem que fazer o papel ético, que eu sei que todo mundo do sexto ano faz, né? Então, a gente está finalizando. Acompanhe direitinho mais uma leitura em casa para você entender melhor esse assunto, né? Que aqui é só um vídeo aula, você vai só acompanhar. Você vai fazer atividade da página 38 e da página 37. Se tiver dúvida, me mande uma mensagem que a tia vai estar tirando as dúvidas com vocês. Espero que tenha gostado. Desculpa, né? E muito obrigada. E muito obrigada.